Uma ótima tarde pra você, hoje é 21 de novembro, quinta-feira. Sabia que hoje é o dia mundial da televisão? Pois é, esse universo mágico, dinâmico e de interação. E claro, importante meio de comunicação que transmite informação, entretenimento, tudo feito pra você que nos acompanha. Agora vamos dar um pulo em São José dos Campos? Olha, imagem ao vivo pra você, olha só como que tá o dia por aqui. Vamos lá, juntos, até a uma da tarde. Bande Cidade tá no ar. A gente abre a edição de hoje falando de uma feira que tem tudo para o setor da construção civil. Inovação, oportunidade de negócios, são mais de 100 expositores por lá, viu? O evento acontece em um shopping de São José dos Campos até o dia 24. Olha, Graziele Geronde tá por lá, mostra pra gente o que tá rolando. Grazie, boa tarde pra você. O que você já viu por aí? Conta tudo, como é que faz pro pessoal poder também participar? O que tá rolando? Boa tarde. Boa tarde, Fer. Olha, tem muita coisa pra ser vista aqui. Quem quer saber as novidades do setor da construção civil, tem 170 estandes, Fer, que traz desde a venda de imóveis, loteamentos, até mesmo os móveis planejados, que a pessoa, claro, vai precisar pra colocar dentro de casa e transformar no novo lar. Então, essa feira, a Construvale, ela não era realizada aqui em São José dos Campos há 10 anos e está de volta aqui agora na cidade, trazendo todas essas novidades. A expectativa é que cerca de 25 mil pessoas visitem a feira até o dia 24. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente, vai contar mais sobre essa feira, é a Maria Rita Singulano, que é presidente da Aconvap. Maria Rita, essa feira não era realizada aqui em São José dos Campos há 10 anos. Como que é voltar a fazer essa feira aqui na cidade? Foi um grande desafio, né? Porque a Construvale, ela tem um... já tinha todo um trabalho de 10 feiras consecutivas e aí depois de 10 anos retomar foi um grande desafio. Mas está aí a feira, como você disse, com 170 estandes, onde você pode vir ver o seu imóvel. Se você se interessou por um imóvel, aí você tem um grande estande da Caixa, você vai lá, já vê como é possível financiar, qual vai ser a prestação, além de poder ver produtos, até carros de luxo. Então, assim, é um passeio pra vir trazer a família de amanhã às 12 horas, né? A feira abre sempre às 12, até no domingo, a entrada é franca e a gente espera todo mundo aqui. Maria Rita, o setor da construção civil, ele é um dos mais importantes de todas as cidades, né? Gera muitos empregos. Trazer essa feira aqui pra cidade também é uma forma de levantar ainda mais esse setor? Com certeza, né? É um setor que gera muito emprego e renda e, assim, na nossa última pesquisa, só os lançamentos feitos pelos associados nossos são 5 bilhões de reais. E isso, 60% desse valor é contratação de mão de obra. Então, é geração de emprego, é geração de renda. E aí, dá uma estimulada no setor uma feira como essa, né? Mostra a pungência da construção civil e nós temos certeza que, de agora em diante, ela será todo ano. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. E, olha, Fer, nessa abertura nós tivemos ainda a participação do vice-governador Felício Ramute e também do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Eles estiveram aqui e falaram sobre a importância da construção civil, não só pra São José, mas também pra todo o estado de São Paulo, de obras que estão sendo realizadas pelo poder público e que também ajudam a movimentar todo esse setor da construção civil. Só pra você ter uma ideia, já foram, todo o ano de 2024, já foi 50 mil empregos gerados só neste ano, viu, Fer? É com você. Muito interessante, hein, Grazi? Olha, eu fiquei curiosa, não sei se o pessoal aí de casa também, se você conseguiu dar uma voltinha, uma passeada por aí antes de entrar ao vivo com a gente, se você viu alguma coisa de novidade, alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que te despertou um pouquinho mais. Olha, Fer, eu já dei uma passeadinha por aqui, tem muita coisa legal, inclusive já até dei uma pesquisada em novos imóveis, viu? Acho que eu vou escolher a minha nova casa, viu, Fer? Tô vendo ainda em qual bairro que vai ser, mas já que tem o estande da caixa pra fazer o financiamento, Ah, já vou aproveitar, viu, Fer? Bacana demais, Grazi. Então daqui a pouco eu pego umas dicas com você, dá o passeio aí, depois a gente conversa, troca uma ideia aí, hein? Obrigada, viu, bom trabalho pra você. Agora a gente fala que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região se encontra hoje com os trabalhadores da Avebras pra falar sobre a negociação com o possível comprador da empresa. Depois da reunião, uma passeata foi feita até a Prefeitura de Jacareí e aquele entorno ali. Pra gente entender, a última reunião que teve entre o sindicato e os representantes do investidor interessado em comprar a Avebras terminou sem acordo. E um novo encontro foi marcado para amanhã, às duas da tarde. A gente segue acompanhando e traz as atualizações pra você. A gente muda de assunto agora e fala que em Cachoeira Paulista, um homem morreu depois de tentar atirar contra policiais durante uma abordagem. Leandro Sampaio traz as informações pra gente. Leandro, boa tarde pra você. O que teria acontecido, né? Boa tarde, Fernanda, pra você também. Muito boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade, primeira edição. Olha só, Fernanda, o caso aconteceu na Avenida dos Ferroviários, na cidade de Cachoeira Paulista. De acordo com a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares estavam em um patrulhamento de rotina pela cidade quando eles avistaram um carro, Fernanda, em atitude suspeita. Então, eles resolveram abordar este carro. E o motorista, assustado, tentou fugir dos policiais, mas acabou batendo o próprio carro na viatura dos policiais. E pior, Fernanda, ele começou a atirar contra os policiais militares. É claro, os policiais revidaram os tiros em defesa, então, em legítima defesa. O homem, Fernanda, foi socorrido, levado ao pronto-socorro da cidade de Cachoeira Paulista, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida. Ainda de acordo com a SSP, este homem de 27 anos era procurado da justiça. A arma dele e o carro foram apreendidos e a perícia também foi acionada. O caso, Fernanda, foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa e tentativa de homicídio, e registrado na delegacia seccional da cidade de Guaratinguetá. Nós vamos continuar acompanhando este caso, que ainda, segundo informações da SSP, todos os dados, todas as informações são investigadas pela polícia e a gente vai trazer aqui, é claro, para os nossos telespectadores o resultado desta ocorrência que aconteceu, então, na cidade de Cachoeira Paulista. É com você aí no estúdio, Fernanda. Tá certo, Leandro. Obrigada pelas informações. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, esse homem teria sido feito um tiro, um disparo ali de fuzil que atingiu o rosto desse homem. Então, claro, esse caso vai ser investigado, a gente segue acompanhando por aqui. Em São José dos Campos, um homem foi preso depois de furtar pessoas que estavam em uma casa noturna que fica na Avenida Cassiano Ricardo. A notícia tá lá no destaque do portal bandivale.com. Um homem suspeito, a polícia prendeu junto com ele, uma mochila com pertences pessoais e uma carteira com cartões. Esse caso tá sendo investigado, mas você pode conferir todos os detalhes lá no portal bandivale.com. A gente muda de assunto agora e fala do tempo. Ontem a gente mostrou aqui que muita gente aproveitou o dia de feriado no litoral, porque fez sol, o dia tava bonito, mas o clima deve começar a mudar e ser diferente, hein? A gente vai pra lá agora então, ver como que tá o dia por lá. Guilherme Ferraz fala ao vivo com a gente. Gui, boa tarde, já chegou uma frente fria. Como é que tá o movimento? Tá sol, não tá? Conta tudo pra gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fer, a tal frente fria deve tá chegando devagarinho aqui no litoral norte, viu? Ainda não chove, lógico, venta um pouquinho mais forte do que ontem, mas o dia tá bonito. O lógico que também o sol vai e vem por conta de uma nuvem. O dia amanheceu até que parcialmente nublado aqui em Caraguá, mas desde o meio da manhã o sol tá predominando. Agora, só porque eu falei isso, uma nuvem tá me encobrindo aqui, pessoal. Inclusive, eu tô indo na praia de Martim de Sá, que foi no mesmo ponto que a gente fez o ao vivo aqui ontem. A praia tava bem lotada de gente, né? Bastante gente aproveitando o feriado. Hoje, lógico que o movimento está bem mais tranquilo. Mas, é lógico que tem até algumas pessoas aproveitando esse dia sem chuva e com sol parcial aqui em Caraguatatuba. Essa frente fria, pessoal, tá avançando lá do sul do país, da costa do sul do país, aqui pra nossa região, através do oceano. E conforme o dia de hoje for passando, o tempo deve ficar cada vez mais nublado. Então, é isso. A gente vai continuar acompanhando a previsão do tempo, as condições climáticas aqui no litoral norte, pra saber, Fer, se vai ou não dar praia nos próximos dias. Fer, volto com você. O pessoal quer saber, principalmente, se dá praia no final de semana, né, Gui? Porque a gente consegue ver aí a imagem agora, tá bem nublado mesmo. Aqui no vale, olha, o friozinho já chegou. Eu tava com essa manguinha aqui, resolvi colocar essa, uma manguinha mais comprida, porque o friozinho já tomou conta. Mas, olha, confesso que antes eu também tava com um casaco. Então, o friozinho já chegou por aqui, viu, Gui? A gente espera, então, que o pessoal consiga aproveitar um pouco do calor. Aí, ó, o sol, o sol tá voltando. O sol tá voltando. O sol tá aparecendo de volta aqui, Fer. Aí, vai e vem, vai e vem. Então, tá bom, obrigada, viu, Gui? Bom trabalho pra você aí do litoral. A gente confere, então, como que ficam as temperaturas em alguma cidade da nossa região. Os detalhes na previsão do tempo com a Aline Araújo, da X-Water. Olá, boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Banho de Cidade, primeira edição. A quinta-feira será de bastante nebulosidade em todo o Vale do Paraíba, porque temos umidade sendo canalizada de uma frente fria que atua no oceano. Temos umidade sendo transportada da Amazônia, o que vai trazer bastante nuvem pra nossa região, inclusive nuvens de chuva pra esta tarde. Previsão que ocorram pancadas de chuva no litoral norte. Os volumes serão um pouco menores. Essa chuva deve ocorrer principalmente no período da tarde e nas regiões em azul mais escuro do mapa. Essa chuva pode até mesmo ultrapassar os 20 e 25 milímetros. Temos também previsão que ocorram temporais nesta tarde por causa da nebulosidade em conjunto com as temperaturas um pouco mais elevadas. Inclusive, teremos uma tarde com sensação de tempo bastante abafado e as temperaturas máximas de hoje ainda seguem um pouquinho mais altas. Máxima de 28 graus em Aparecida, 26 em Queluz, 25 graus em Santa Branca e também em Ubatuba. A tarde desta quinta-feira será de pancadas de chuva em Lavrinhas, 26 graus de máxima em Jambeiro. Teremos sol entre nuvens com máxima de 27 graus e em São José do Barreiro também temos previsão de pancadas de chuva nesta tarde, volumes um pouquinho maiores e máxima de apenas 22 graus. Falando agora sobre o litoral norte, justamente por causa da atuação desta frente fria no oceano, o mar vai ficar um pouco mais agitado nesta tarde, ondas de até 2 metros de altura e rajadas de vento de até 30 quilômetros por hora. Essas ondas devem ser maiores principalmente no período da tarde e início da noite. Amanhã eu volto com mais Previsão do Tempo. E já pensando no período de chuvas, a Defesa Civil de Taubaté faz hoje uma reunião para apresentar o Plano de Contingência da Cidade, que faz parte da Operação Chuvas 2024-2025. O encontro é para apresentar os principais pontos do plano, áreas de risco mapeadas, protocolos de alerta e recursos disponíveis, entre outros aspectos que vão ser comentados por lá. A ideia é integrar diferentes órgãos para que cada um possa colaborar para fortalecer as ações de prevenção e também ter respostas rápidas para as emergências que possam vir a acontecer por conta das chuvas. O plano vai ser formalizado por decreto no início de dezembro. Em Taubaté, no cemitério do Belém, furtos em túmulos deixaram um rastro de vandalismo e preocupação dos familiares de quem está enterrado por lá. Vândalos teriam entrado nas dependências do cemitério durante a madrugada de quarta, sexta e sábado. Ao menos, 100 túmulos teriam sido vandalizados. E ainda, segundo os funcionários aqui do cemitério do Belém, da cidade de Taubaté, os vândalos acabam agindo depois que o cemitério fecha e durante o período da madrugada. O objetivo deles é roubarem os metais e, para isso, eles acabam quebrando os túmulos. Nestas imagens, é possível ver os túmulos quebrados, pedras de mármore, tijolos e muita falta de respeito. A administração ainda relatou que o trator, que é utilizado para serviços internos do cemitério, teve peças e um motor roubado pelos marginais. Ainda é possível ver que o cemitério está coberto por mato. E isso pode ter facilitado a ação dos bandidos. Foi registrado um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela polícia. Imagens de monitoramento do cemitério devem ajudar nas investigações. Que absurdo, né? Primeira pausa aqui no Bande Cidade. Daqui a pouco a gente está de volta no Sai Daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Bande Vale. Além de um portal, TV Bande Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1. E nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Bande Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão. Com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia. Mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Bande Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Bande Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com Tudo num só lugar, o portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandivale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica, com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do Grupo Bandivale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída, com equipamentos mais modernos e tecnológicos de imagem e som, levando ao telespectador e ouvinte o mais completo conteúdo regional. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Bandivale, além de um portal. TV Bandivale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país. De volta com o Band Cidade, domingo você tem um encontro marcado com a gente, hein? Olha só! A partir das nove da manhã, no estacionamento do Taubaté Shopping, tem Dog Fashion Day, um evento do Grupo Bandivale para toda a família e principalmente para o seu cãozinho, né? Olha, vai ter caminhada solidária, produtos e serviços pet, show dog, concurso de beleza, olha que chique, sorteios e muito mais, viu? É domingo, então não dá para perder. Em São José dos Campos, acontece a 38ª edição do Festival, o evento que é cheio de arte e cultura, conta com espaços que nos fazem entrar em outro mundo, convivências emocionantes. Entre as diversas atrações, um espetáculo voltado aos bebês e aos papais, com uma experiência sensorial, vamos ver. Em uma roda acolhedora, os artistas dão vida aos bonecos e tocam canções que envolvem toda a família. Um momento de afeto e de descobertas sensoriais para os bebês. Tudo isso ao som de um violino, piano e outros instrumentos. Trabalhar isso nas crianças, acostumar eles com esse ambiente, com essa linguagem desde pequeno, é garantia de um público futuro. Momentos assim fortalecem o vínculo das crianças com a cultura. E claro, os detalhes encantam e chamam a atenção. Os artefatos que eles usam é bem assim, chamativo, delicado, sensível, atrai bem o olhar das crianças, a curiosidade deles. O concerto voltado para as crianças de 6 meses a 2 anos, teve a participação especial da Vanessa, diretora e atriz da companhia. Onde tem luz com várias cores, bonecos com brilhos, com expressões diferentes, tem o texto falado, e aí tem a música acompanhando também. Tem toda a linguagem cênica, que para os bebês é diferente no sentido de ser bem próxima, muito olho no olho e afetuosa. A atração faz parte da programação do Festival, o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba. Já está na 38ª edição e tem como objetivo valorizar a cultura e as artes cênicas. Tem comédia, você tem drama, você tem monólogo, grupos antigos, a gente viu passando pelos nossos palcos, obras de Shakespeare, de Chekhov, mas também espetáculos contemporâneos, que inclusive tem IA junto, inteligência artificial, contracenando. Então é muito legal e tudo é gratuito para a população. O festival também aquece a economia criativa aqui da cidade de São José dos Campos. Ao todo, são mais de 500 profissionais envolvidos para que as pessoas possam ter mais acesso à cultura. Ajuda nessa interação e nesse espetáculo é muito legal porque ela vem para reforçar também um vínculo entre os pais e os filhos. E o violino é muito importante porque ele é um instrumento sutil, que permite também nuances diferentes. Mas olha, tem muito mais, viu? A programação do Festival tem atrações de graça em vários cantos da cidade. Até o dia 24 de novembro, este domingo, dá para aproveitar São José dos Campos com toda a família. Agora, hora boa da gente conversar um pouquinho por aqui, hein? Bora ver quem está com a gente aqui no jornal? Manda sua mensagem no WhatsApp 997168021. Pode mandar uma foto sua acompanhando a gente, sabe? Que tal você fazer uma selfie, pegar o celular com a gente aqui de fundo? Vai ficar legal. Pode mandar também o seu TBT, a sua lembrança, a sua memória. Vamos ver então quem está aqui com a gente? Olha só. A Gleice de Itaubaté. Boa tarde, Fernanda. Esse jornal é maravilhoso e você tem paciência para explicar os fatos. Deus te abençoe. Amém, Gleice. Obrigada, viu, pela sua companhia. Agora o João Carlos de Cruzeiro. Boa tarde, Fernanda. Parabéns. Um belo jornal. Obrigada, viu, João Carlos, pela sua companhia, por estar aqui ligadinho com a gente. Agora a gente faz o intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente mostra uma ação solidária que acontece em um shopping de Caraguatatuba e que vai levar esperança e alegria para as crianças neste Natal. Boa Antidade volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com. No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de núcleo de... De volta com o Band Cidade, que tal fazer a diferença na vida de uma criança no Natal? Em Caraguatatuba, quem visitar um shopping da cidade pode adotar uma cartinha e presentear crianças em situação de vulnerabilidade social. Olha só que bacana essa ação. O Papai Noel está no Litoral Norte, mas não é para tirar férias, não. Ele está aqui para anotar pedidos e chamar o público deste shopping para um Natal solidário. A Rafaela trouxe a filha Yasmin para ver o bom velhinho e resolveu participar. Eu vou participar. Agora que eu fiquei sabendo, eu quero participar sim. Seria muito bacana se várias pessoas participassem para fazer o Natal de uma criança bem feliz. Na árvore de Natal, diversos nomes de crianças que estão participando do projeto. Os visitantes do shopping podem escolher mais de um para presentear. Aqui é o nosso estande do Natal solidário. Pegar o nome da criança aqui nessa árvore, ir até uma das lojas, adquirir o presente e trazer aqui em 24 horas para que as pessoas possam registrar e aí no final ali, próximo do Natal, nós vamos até a escola, ao CEI e também a Casa Beija-Flor fazer as doações. Segundo a organização do Natal Solidário, em 2023, 250 crianças ganharam presentes doados. A expectativa é que neste ano, 400 jovens tenham um Natal mais feliz. Estamos repetindo este ano um sucesso e aquelas coisas que não tem realmente a condição de ganhar um presente que é alimentar aquele sonho do Papai Noel, né? Que eu acho que é muito importante para todas, né? A gente tem que seguir alimentando esse sonho nelas. A Ingrid é de Caraguatatuba e também trouxe os filhos para verem o Bom Velhinho. Hoje eu trouxe o Pedro, a Lorena, né? Os meus filhos, eles estavam ansiosos para conhecer o Papai Noel deste ano e eu acho a iniciativa aqui do Serra Mar uma iniciativa muito legal, muito bacana, né? Porque isso agrega. E quem convida a população a participar do projeto é o dono da festa. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Venha, participe comigo aqui do Natal Solidário e faça uma criança feliz. Aproveite, vem aqui, me dê um abraço. Traga a sua filhinha, traga a vovó, vem aqui tirar uma foto comigo, combinado? Fico te aguardando, ok? Um abraço, tchau, tchau, tchau! Valeu! Papai Noel já deu o recado então, né? Olha, o Natal Solidário vai até o dia 11 de dezembro e os presentes vão ser entregues até o dia 12. Então dá tempo de aproveitar, ir lá, pegar uma cartinha e ajudar a fazer a diferença na vida de uma criança. Gente, esse foi o Bande Cidade desta quinta-feira. Obrigada pela sua companhia, viu? Continue ligado aqui na nossa programação porque tem muito mais. E olha, eu falando nisso hoje, tá especial. Então fica de olho aqui. Tchau, tchau, boa tarde!